Fala pessoal, bora lá então Eu vou deixar vocês com curiosidade sim Vamos lá ver o... Que caminhão que eu vou pegar, cara Tomara que não seja de mula, tomara que não seja de mula Tomara que não seja de mula Pessoal, antes de começar o vídeo, quero dar um recadinho pra você Que é muito importante A cooperativa Alicerce está junto com o canal aí, ó Cara, não espera acontecer não, viu? Se você não tem uma proteção no seu caminhão Dá uma acessada no link que eu vou deixar na descrição do vídeo E faça uma cotação gratuita lá Fala que você viu aqui no canal do Jardimzão Que você vai ter um monte de mimo ali Um monte de desconto ali, bem legal, viu? Pessoal, isso aí é verídico, viu? Caminhão sem proteção Já era, você está correndo risco Faça uma proteção do seu bruto Você que acabou de comprar o caminhão É um orçamento muito interessante E você vai ter possibilidade de fazer isso Acesse o link Vai na cooperativa que já tem centenas de cooperados, né? E vá lá e faça Seja mais um cooperado da Alicerce A Alicerce ajuda com o canal de ar de bordo aí E eu garanto pra vocês que você vai dormir muito mais tranquilo Viajar muito mais tranquilo Com o seu caminhão coberto, né? Caso aconteça alguma coisa Que Deus o livre ou venha acontecer alguma coisa Você ter ali um apoio, um Alicerce Pra você recuperar seu patrimônio Bora lá, bora pro vídeo Dá uma entrada no site Da Alicerce Que é uma cooperativa de proteção veicular Dá uma entrada no site ali Dá uma olhadinha lá Que você vai ver que tem Uma condição que cabe certinho no seu bruto E se falar que vim aqui no canal do Jardimão Lá e dá uma chorada ali Vai ter um descontinho lá Um descontão, tá? Vai ter umas promoções bacanas lá E é melhor andar protegido Do que correr o risco aí De perder seu patrimônio, né? Bom, pessoal Tamo indo lá pra Pra empresa Fiz mais um contrato aí Não é um contrato Tão grande que nem o outro De 25 dias Mas vamos fazer um Umas viagens aí Também não sei pra onde eu vou Vocês vão ter que ir me acompanhando A hora que eu pegar a nota lá Que eu vou saber pra onde eu vou Acabei de sair De casa aí É aquilo que o pessoal já comentou Anteriormente nos vídeos, né? Esses caminhões aí Que estão disponibilizados No aplicativo PX Eles são caminhões que Troca de motorista constantemente, né? Então Só que é caminhão Você tá dentro do padrão de rodagem, né? Porque senão a polícia pega Se tiver bagunçado aí Não tem como rodar, né? Tem aquele primeiro FM Que eu peguei A primeira vez Ceziro Era um caminhão de manobra Então não tinha muito Uma estrutura de conforto, né? Aí E agora Vamos pegar um outro aí Fazer mais uma viagem Quero que vocês me acompanhem Vamos ver qual que é O caminhão que eu vou pegar Não sei ainda É meio No tiro Essa aqui vai ser Meio tiro no escuro, sabe? Porque Às vezes você sabe Às vezes você não sabe Esse aqui pode trocar o caminhão Pode não trocar Aqui já tá especificado lá E eu Tô controlando aí, né? Dentro desse aplicativo Tô gostando Vamos ver Pra onde que eu vou E a questão do Do caminhão lá Do outro caminhão Que eu tava A gente brincou bastante Mula Tem um monte de De fã De Mercedes De mula aí Pelo Brasil inteiro, viu, gente? Então tem gosto pra tudo Vocês acreditam Tem gente que é fã De ensino truque Doente Gosta pra caramba Pode ser internacional Então é gosto Tipo gosto Ah E a minha O fato de eu falar Do caminhão Não era Nunca foi a questão De Desqualificar Assim o caminhão Por completo É aquilo ali É o que eu disse É custo-benefício É um caminhão Pelo menos aquele caminhão Ficar falando Que tinha que trocar Morcedor Que ele tava Não, o caminhão Tá tudo certo Com o morcedor Até tinha dado Erguidinha na bexiga Atrás, né? O bexigão Que tem uma suspensão A ar na gabíria Atrás Pra quem sabe Do que eu tô falando Entendeu Uma erguidinha Mas lá Pra ver se ele ficava Mais macio Mas O caminhão Ele é muito desconfortável Pra andar Longe Assim Ele sente muito impacto Na cabida Pula demais Mesmo É um caminhão Que Super desconfortável Mas se for Pra fazer viagem curta Aqui Cidade 100, 200 km É Dá pra ir de boa Tranquilo É o custo-benefício Né, gente? É um caminhão Que você É Tem condições Fácil De comprar Que me deram, né? Se eu tivesse Grana Pra comprar Um Axel 2013 Que nem aquele lá, né? Se fosse meu caminhão Era um caminhão bom Era o melhor caminhão do mundo Por isso que É aquele velho ditado Que a gente diz, né? Caminhão bom É aquele que sustenta você Te leva É O pão pra casa Mas eu Eu não gostei Assim Da questão Da parte de conforto Dele É muito ruim É óbvio, né? Se a gente for comparar Com os caminhões Que tinham antigamente Que ali é uma nave Cheguei até a falar isso Nos vídeos, né? Os caminhões De décadas Cinquenta, secenta Se for comparar É uma nave Mas é Muito desconfortável Muito desconfortável Essa empresa aqui Que eu vou Eu já trabalhei No CLT com ela Eu já trabalhei Fichado nela Inclusive Fazia pra Argentina Através dela A gente carregava peça A lataria de peças Aqui da Da Renault Aqui São os espiais Que aqui Pra quem não conhece Tem a A fábrica da Renault A gente carregava peças Daqui Pra Córdoba Na Argentina Lá também tinha Outra Renault Levava Um Cider E agora Eles estão optando Por essa opção Também de PX E querendo Ou não querendo Gente Isso aí é uma tendência É uma tendência Só que é aquela coisa Gente Eu tava conversando Essa semana Com o pessoal Lá do PX Que eu falei Que tinha muito pouco Empresa Ele falou Jair Demora muito Muito Pra cadastrar uma empresa Não é do dia pra noite Chega a levar De oito a nove meses Pra gente poder Cadastrar uma empresa Aqui Porque É feita A questão da oferta Você tem que ir O pessoal da consultoria Lá na empresa Explicar Fazer todo O planejamento Mostrar como que faz O programa A cronomação O cronograma Os objetivos Do aplicativo As vantagens Que tem E também Daí o empresário Vai analisar A empresa Vai analisar Vai chamar o jurídico Vai ver os custos Benefício Vai ver se é interessante Vai ver se tem lucro Vai ver se vai ganhar Se não vai ganhar Se vai ter despesa Aí é feita outra reunião Outra reunião Outra reunião Até chegar Num denominador comum Então eles estão Com muitas empresas Aí Que eu falei Pro John lá Esse dia No vídeo Que tinha pouca empresa Mas na verdade É o seguinte É que a maioria Tá rodando A maioria Tá rodando Né Então não Por isso que não Disponibiliza tanta carga Porque O pessoal optou Pra trabalhar aquilo ali E ficou bom Ficou bom pros motoristas Que querem ter um controle De viagem Querem ter um controle De poder estar em casa Poder fazer Gerar O seu tempo Né A folga Etc Etc De certa forma É muito interessante E é aquela coisa Que eu falei É escolha Se escolhe Se você quer Trabalhar de autônomo Se você quer Trabalhar fechado É escolha Pra uns Não é bom Agora Você ficar Também Numa empresa Fichado Da carteira CLT Ganhando aí Uma miséria E ter que ficar 40, 50 dias Fora de casa Tem que se pensar isso Principalmente Pra quem tem Família Criança pequena Que você não Vê os filhos Crescer Igual eu Agora depois De velho Que eu tô vivendo Meus filhos Mas é Sou adulto Evidentemente Meus filhos Tem 27, 30 anos Praticamente E Não vi Crescer Né Então as vezes Se você tá aí Numa situação Que quer Passar em casa Ficar mais em casa É uma Alternativa Agora CLT Carteira Registrada Você pega aí Vai viajar Fica 40 dias Fora Depois você chega Fica 5 dias Em casa É assim Pra você Tá bom Quem vai dizer Que não tá Né Por isso que eu digo É tudo uma questão De escolha Você acha Que tá bom Pra você Tá bom Se não é bom Não é bom Essa modalidade Aí Que eu tô trabalhando Tipo Freelance Aí mesmo Né No aplicativo É uma tendência Isso aí É inegável Né Tanto que tá dando certo Né Já tem várias empresas Cadastradas aí E a tendência É expandir Né Pra vários estados Várias cidades É A tendência é essa Eles Expandir Pra vários lugares Um dia vai sair carga Aí pra Ribeirão Preto Minas Goiás Goiânia Brasília Pra tudo que é canto Daí vai ter Bastante gente Como se diz Já cadastrado Tudo Pra poder trabalhar Acho que é nessa rua Aqui É a mesma Que eu vim A primeira vez Eu era pra viajar Às Três horas Da Uma hora da tarde Mas daí eu liguei Pro rapaz Ele falou Não Pode olhar Se quiser Se quiser Vim mais cedo Dá pra dar uma olhada Melhor no caminhão É aqui Tá passando Vamos ver Que caminhão Que é Pessoal Depois eu faço Um videozinho No posto Mostrando o caminhão Pra vocês Tá bom Ver como é Que é Se o caminhão É legal Não é Aí eu vou mostrar O caminhão Pra vocês Qual que é O caminhão Que eu vou pegar Beleza Até daqui a pouco Tchau Tchau